Recentemente, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, publicou uma portaria autorizando a livre circulação de veículos de coleção automotores de carga nas rodovias do estado de São Paulo. O pedido foi feito pela Federação Brasileira de Veículos Antigos, através do presidente Roberto Suga e apoiado desde o início pelo deputado estadual Itamar Borges. O parlamentar é apoiador do antigo mobilismo e da Secretaria Estadual de Transportes. Esta portaria deixa os caminhões de colecionadores isentos de rodízio e restrições de horários nas estradas, facilitando o deslocamento para exposições e feiras. A palavra pode parecer estranha, mas o antigo mobilismo tem uma importância enorme na preservação cultural. O termo refere-se à preocupação em não deixar uma raridade desaparecer, como é o caso dos carros antigos. Os turistas e apaixonados pelos carros viajam para diversas cidades do interior e até mesmo a capital para acompanhar estas feiras. Muitos desses eventos são realizados ou contam com o apoio da Federação Brasileira de Veículos Antigos, a FBVA, entidade parceira do mandato do deputado Itamar Borges. Carro antigo é preservação da história e cultura. E os encontros de carros antigos que acontecem em todo o estado de São Paulo geram emprego e renda e fortalece o turismo. O deputado Itamar Borges não só apoia os eventos, como também participa. É possível ver com frequência seu Aero Willis Itamaraty 1969 exposto nas feiras. Aero Willis Itamaraty Obrigado.